Avald ou avald, como eu vi num vídeo gringo, parece que a pronúncia essa é avald. Está feio? É um jogo que poderia ser mais bonito? Isso incomoda? Vamos falar disso nesse vídeo aqui, a partir de algumas opiniões que eu vejo na internet e também da minha opinião, porque eu vou rever com vocês o vídeo do avald do último Develop Direct, olhando as partes de gameplay e tirando uma nova conclusão. Eu não vi de novo, eu vou ver agora nesse vídeo, para eu poder ter minha conclusão agora sobre essa parte visual do game. Mas antes, você está no... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ariel, ainda estou sem o Aliptex aqui, mas logo, logo ele volta. Antes da gente continuar aqui, vocês estão vendo umas imagens do avald, que tem artes interessantes. Como vocês estão vendo aqui, também tem uma imagem dos personagens de perto. imagens em 4K, que a própria Obsidian foi quem lançou. Mas antes da gente falar deles, vamos falar da Nuvem, que é a nossa grande parceira. Você pode comprar aqui jogos para PC, gift cards para todas as plataformas, inclusive o mobile. E você pode também comprar esses gift cards para dar de presente, que é uma coisa legal. Além disso, você pode parcelar, o que é um grande plus aí no meio do trabalho da Nuvem. Jogos lançamento, sempre tem algum tipo de promoção. Está rolando 20% de desconto no cupom POP20 do Lost Crown, o novo Prince of Persia. E também tem várias outras promoções rolando aqui. Não esqueçam também que está rolando um torneio do combo infinito de Granblue Fantasy vs Rising, que é um jogo de luta, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui. E além disso, também está chegando o Granblue Fantasy Relink, que é um jogo de RPG, que vai chacoalhar o mundo aí, já que ele é muito bonito e tem muitas coisas legais. E a gente vai ter review dele também em breve, ainda não estamos jogando. Tudo isso que eu estou falando por causa da demo que eu joguei, achei bem legal. Beleza? Lembrando que o Rising tem a versão gratuita. Bom, vamos lá para o Avowed, que eu não vou conseguir falar do jeito certo. Eu sempre falei Avowed, mas como eu falei, eu vi um vídeo gringo onde eles estavam falando a pronúncia correta, e é Avowed, Avowed. Mas, vamos ver aqui no Twitter, eu postei isso aqui, acho que foi hoje, ontem, não sei. Eu acho que a Avowed está muito longe daquele primeiro trailer, que era a CG. Aquele trailer era a CG. Mas definitivamente me chama a atenção e eu quero jogar. É minha opinião real. A Obsidian nunca foi de fazer gráfico de última geração, mas sim de entregar uma experiência absurda e imersiva com seus mundos e personagens. Eu não tenho muita experiência com todos os jogos da Obsidian, mas eu joguei bastante o Outer Worlds, que é um baita jogo. Eu não cheguei a finalizar, eu tive que deixar o jogo de lado para poder analisar outros games, porque não fui eu que analisei o game. Mas é um dos meus jogos que estão aqui na sequência para eu poder jogar e terminar em breve. Embora eu tenha batido na trave de terminar, mas eu gostei tanto da experiência. Ela é tão rica que você tem diversas opções e diversas escolhas, que eu sei que a minha nova run vai ser completamente diferente da run que eu tive antes. E o Pillars of Eternity é um jogo que eu também sou muito curioso para jogar e eu vejo um monte de coisa sobre o mundo do jogo e me deixa bastante curioso para entender mais daquele universo, que é o universo do Avaldi. Mas todo mundo sabe que a Obsidian, desde o Fallout New Vegas e diversos outros jogos, eles são nessa vibe, eles fazem experiências ricas. Mas quando você está carregando a bandeira do Xbox, você é um estúdio interno, eu acho que você tem uma responsabilidade de mostrar o que o seu console pode fazer. E aí é onde eu acho que tem a cobrança sobre o visual do Avaldi. E ele poderia ser melhor? Poderia ser mais bonito? Eu vou dar uma olhada no vídeo de novo para poder ter as minhas conclusões. Vamos aqui para a parte que tem gameplay aqui. A gente vai ter uma parte de gameplay que começa aqui. Eu acho o visual aqui muito legal, muito bonito e tal. Detalhado, artisticamente falando, é um jogo bem interessante, mas é claro, é nítido que a pegada deles não é ser realista. É ser até um tanto quanto caricato para você poder ter uma parte artística que possa saltar os olhos. Por exemplo, essa imagem tem muito detalhe, tem muita coisa. Desde planta, a cores, a flores, enfim. Tudo isso gera efeitos bacanas. Mas vamos olhar um pouco mais para frente para a gente poder ter também a parte do combate. Mas assim, eu acho que de gráfico... Aqui já é o Alter Words. Aqui de gráfico, eu acho que a gente tem uma boa base. Aqui o gráfico não é ruim. Não é ruim. Mas quando você pega na concorrência, por exemplo, a Nintendo com o Zelda, ela faz o máximo que o console dela pode fazer. A Playstation com o Horizon, que é o RPG também, ela faz o máximo que o console pode fazer naquele momento. Eu acho que o que a galera espera nessas horas é que um avald possa chegar e mostrar o máximo que o videogame pode fazer. E a gente sabe que o Xbox Series X pode fazer mais do que esse visual que a gente está olhando aqui, porque já tem outros jogos que fazem mais. A Obsidian, ela tem as suas próprias formas de fazer jogo. E isso parece que aqui pesa mais do que esse aspecto de vamos carregar a bandeira. Essa aqui é a parte do gameplay que tem combate e tudo mais. Deixa eu só dar uma olhada aqui se a gente está... O vídeo acho que mudou de qualidade. Está em 1440p. Vamos para 4K? Essa parte aqui mesmo, ela parece muito com o segundo vídeo. Com o primeiro vídeo do avald, que era mais CG. Mas aqui você tem um gráfico real. Vamos colocar mais para frente. Vamos tentar pegar mais par de gameplay aqui. Uma coisa que me incomodou bastante nesse trailer aqui vai acontecer daqui a pouco. Eu até falei durante a transmissão. Os inimigos morrem de um jeito esquisito. Eles têm uma animação meio pequena. Meio crua. Eles simplesmente... Eles caem meio sem animação. Eu acho que isso não poderia ser desse jeito. Olha lá. Isso não podia ser assim num trailer, eu acho. De gameplay. Mas isso é um detalhe que eu peguei na hora e tal. A parte de combate me parece ser bem boa. Até vejo uma galera falando na internet que é um Skyrim... Com combate bom. Mas o Skyrim... Tem quanto tempo já, né, mano? Então... Se você for fazer um jogo tipo Skyrim hoje... E ele não tiver um combate bom, você está no caminho errado. Você está completamente errado. E outra coisa que eu acho que também deixa um pouco da galera dividida... E aqui eu não estou falando... Lembrem-se de uma coisa. Eu não estou aqui levando em consideração os haters de marca. Eu estou falando de todo mundo que tem realmente opiniões sobre o jogo e que são realistas. E eu realmente concordo que às vezes o combate não parece ter impacto aqui, ó. Não sei se isso pode ser melhorado, né? Mas juntando essa questão de combate visual... Passa a sensação, sim, de que o avalde poderia ser melhor. Tá ligado? Isso não tira a minha vontade de jogar o game. Por causa da Obsidian. Por causa da experiência que eu sei que a Obsidian pode trazer. Porque a Obsidian é conhecida por te trazer uma mesma missão com muitas formas de você terminar. Claro que tem outros jogos hoje que fazem isso. O Baldur's Gate, por exemplo. Inclusive o Baldur's Gate pode ter levantado o sarrafo disso daí. De uma feature, uma funcionalidade de gameplay, game design que a Obsidian é acostumada a fazer, que é da opção. E que o avalde precisará elevar ainda mais porque agora existe o Baldur's Gate. Eu acho que o Baldur's Gate pode ser uma pedra no sapato aqui. Mas faz parte, né? O mercado é assim. É igual um jogo de mundo aberto sempre é comparado a Red Dead Redemption. Que é maravilhoso. Mas olha, eu realmente olho o visual e fico pensando... Pô, poderia ser melhor. Realmente poderia ser melhor. Eu acho que a parte que mais está pesando no momento é isso. Porque como é que um jogo consegue te cativar em um trailer? Quando ele é um jogo novo. Como é que uma empresa como o Xbox vai querer impressionar os seus consumidores quando você não tem como jogar o game? É com o visual. O visual te deixa muito empolgado com o game ou não. E outro ponto é o que ele demonstra de gameplays, né? O gameplay aqui e o visual são as coisas questionadas ou questionáveis. Ainda assim, no caso da Obsidian, eu não me lembro da Obsidian errar. Eu não lembro de um jogo ruim da Obsidian. Eu não acho que vai chegar num ponto da Obsidian errar nesse aspecto, né? Mas eu acho que toda empresa que foi adquirida pelo Xbox quando lança um novo jogo, hoje, eles vão ter uma carga de cobrança muito maior. Que na cabeça de muita gente pode soar como algo que não é justo. Mas eu vejo que não tem pra onde correr a partir do momento que você passa a ser uma first party. Ainda mais quando você é uma Xbox Games Studios. E a Obsidian hoje é uma Xbox Games Studios porque ela não faz parte nem da Bethesda nem da Activision, né? Então todos os estúdios que estão debaixo da Xbox, que não são parte das duas publishers que eles compraram, são Xbox Games Studios. E eu sinto que a Microsoft deveria, nem poderia nesse aspecto, na minha visão, é deveria cobrar e dar recursos pra que esses estúdios possam entregar visuais melhores. Porque a partir do momento que você tá falando dos dois consoles do Xbox e os dois possuem capacidade pra rodar games com visual melhor, você tem a outra opção que é o xCloud, que também vai entregar uma experiência bacana nesse aspecto visual. E você não entrega, você vai deixar a galera sempre questionando o seu trabalho. Tá certo que é um RPG, é um mundo que parece ser mais aberto, mas a gente tem muitos exemplos já no mercado hoje em dia de RPG de mundo aberto, de mundo um pouco maior, que traz um visual bacana pra caramba, um visual acima da média. E de novo, esse visual não é ruim. Eu não acho esse visual ruim. Eu não acho que eu vou me incomodar com o gráfico jogando esse game. Mas eu entendo a cobrança que há, ou a esperança, o hype que havia, primeiro por causa daquele primeiro trailer, que era CG, e que mostrava ser um jogo mais dark, e segundo porque quando se trata de uma bandeira de first party, a galera acaba sempre esperando que vai ser um jogo que molda o futuro dos games. E eu acho que a Playstation faz isso muito bem com seus jogos com desrespeito a visual. A Nintendo faz muito bem até onde ela pode, porque não tem como ela avançar dentro de um hardware tão limitado, mas se você pegar o Mario Wonder, o Mario Wonder é uma das coisas mais bonitas que tem nesses jogos de 2D, e mais detalhado e mais animado. É incrível. A gente não vê isso nem no Playstation nem no Xbox Series X em jogos assim, tá ligado? E o Avaled como um RPG, com um mundo legal, como o Living Lands, inimigos diferentes e caricatos, assim, eu acho que eles perdem uma oportunidade de ouro de elevar o nível visual e técnico de jogos, já que hoje eles estão debaixo do braço do Xbox. E não tem ninguém mais preparado no mundo hoje do que o Playstation e Xbox para fazer isso, porque os estúdios internos, eles têm ferramentas para fazer isso. Eles podem trabalhar focados em apenas um ou dois equipamentos e o PC, e não precisa mais otimizar o jogo para tantas outras plataformas, né? Mas mesmo assim o jogo tem lapsos de coisas muito lindas, como essa cena aqui, ó. É muito bonito esse visual. Mas provavelmente se você pegar um Far Cry da vida, que não tem nada a ver o gênero, né? Mas é um mundo aberto, natureza, ele vai ser mais bonito. Então acho que isso acaba gerando uma cobrança que os estúdios poderiam evitar se eles trabalhassem melhor o visual. Essa parte que, por exemplo, eu acho que em alguns aspectos ela é boa, em outros nem tanto. Então é complicado, cara, você querer apenas confiar no que a Obsidian pode fazer em gameplay e cobrar que todo mundo aceite isso. Eu acho que o jogo vai ser muito bom, eu acho que a Obsidian vai mandar muito bem, eu acho que o jogo vai chamar atenção em todos os aspectos, mas eu não vou esperar que todo mundo pense igual. porque o que é feito para te fisgar inicialmente em um jogo é um trailer com gráficos bonitos e com um combate que pareça ser legal por causa do vídeo que você está vendo. E um jogo não é resumido apenas a isso. Um jogo não pode ser apenas o visual, mas se alguém não se empolgar com o trailer porque o visual dele não é 100%, eu acho que o cara também não está errado. Então eu olhando de novo, eu acho que sim, o visual poderia ser melhor. O gráfico do jogo não é o que a gente espera para uma nova geração, definitivamente. Pelo menos pelo trailer que a gente está vendo, a gente só pode jogar pelo trailer. E eu acho que o Xbox está vacilando de não cobrar dos estúdios internos visuais melhores. E olha que a gente nem está pedindo coisa como o Hellblade. O Hellblade faz muito bem esse aspecto. O Hellblade é uma bandeira de como o Xbox Series X pode fazer visuais inacreditáveis. A questão aqui é mais, olha, poderia ser melhor do que isso que a gente está olhando e não levantaria essas dúvidas todas, sabe? E aí é ruim para o próprio projeto. Então vamos esperar para ver o que eles vão mostrar mais do Avald, que é um jogo que eu acho que ainda vai aparecer bastante, porque daqui até o final do ano eles precisam mostrar que esse jogo é muito bom, até porque não é só de Game Pass que eles vivem, eles precisam vender o jogo no Steam também, no PC. E eu acho que esse jogo ainda vai passar por mudanças visuais. Aqui na minha visão, uma questão de polimento, de você colocar texturas melhores e tudo. E como esse jogo é feito em Unreal Engine 5, mesmo ele não tendo visuais que mostrem isso, eu acho que eles têm ferramentas aqui que possam melhorar muito rapidamente essa parte visual para que isso não vire um problema para eles. Comenta o que vocês pensam sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e recomenda nosso canal para a galera, para os seus amigos aí. Valeu! E aí